Mês Três Delúrio Ei Sei que pediste pra não mandar mensagem Nem sequer te procurar mais Não vim falar de sentimentos Porque pra mim já nem importa mais Na verdade ando meio atrasada Meio preocupada, não dá pra sofrer calada Porque tem sido regular Esse atraso me começa a preocupar Da minha vida, já fazeste parte Foste cara a metade, espero não se escovar-te Ou dá pra trás e dizer que não é teu Quando eu e tu sabemos como é que aconteceu Erro meu, me entrega daquele jeito Só pensava no ano no dedo Branco no preto, teto, jardineiro Envelhecer e ter um milhão de netos Desconfiaste na primeira oportunidade Bandida tratada sem dignidade Eu fui tratada como tal Rainha pra ti e fui tirada desse pedestal Procuraste uma culpada para os teus traumas Magoar e sem magoado pra mim não fizeste nada E o que a gente faz a gente paga Eu acho que eu ofidei Que essa história chama caro Não comia, não dormia Pensava em tu todo dia E acredita que bebia Mas não te esquecia Não era suposto ser assim Não atendeste nem mesmo quando a minha mãe ligou pra ti Não ia suportar o que não era suposto Enquanto tu pensavas que eu tinha culpa no cartório Ponto decisório Ainda assim No meu olhar Tu não veste ódio Sei que pediste pra não mandar mensagem Nem sequer te procurar mais Não vi falar de sentimentos Porque pra mim já nem importa mais Na verdade ando meio atrasada Meio preocupada não dá pra sofrer calada Porque tem sido regular E esse atraso me começa a preocupar Mas agora dentro de mim tenho um ser Que mesmo sem querer acaba por te pertencer Só quero saber como vai ser Será que vale a pena ele nascer Demasiado magoada pra te perdoar E eu nem quero te afilamentar o que fizeste Ou que deverias ter feito Eu nunca quis um homem perfeito Ou quis um imperfeito Com mil e um defeitos Aquele que ficaria por perto Que assumiria erros Sem defeitos Sem medo Sem tudo o que teria por perto Sei que pediste pra não mandar mensagem Nem sequer te procurar mais Não vi falar de sentimentos Porque pra mim já nem importa mais Na verdade ando meio atrasada Meio preocupada não dá pra sofrer calada Porque tem sido regular E esse atraso me começa a preocupar Na verdade vim me despedir de ti Só pra saber que dentro de mim Tinha um nosso futuro Resultado de algo maduro e profundo Eu só quero que tu saibas que eu também Acima de tudo Tinha um vibrate Mais quente! Obrigado.